A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da sétima cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os chefes de Estado se reuniram para debater temas, como a necessidade de investimento em infraestrutura para garantir o crescimento dos países do grupo. No primeiro compromisso desta quinta-feira, na cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff teve encontro com empresários dos países do grupo, ao lado dos outros quatro chefes de Estado e de governo dos BRICS. A presidenta destacou que os países necessitam de investimentos em grandes volumes na área de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Falou também sobre o novo plano de investimentos em logística do Brasil, lançado no mês passado, que, segundo ela, é uma oportunidade para investidores dos países membros do grupo. Até 2020, os países em desenvolvimento como um todo precisarão de um volume de investimentos em infraestrutura que alguns calculam como sendo de um trilhão de dólares por ano. Atingir essa cifra não será tarefa simples. O investimento externo direto mundial caiu quase 50% nos últimos cinco anos. Nós lançamos um plano ambicioso na área de infraestrutura, especificamente em logística. E estimulamos ampla presença de investidores dos países do BRICS em setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Ainda no encontro, a presidenta destacou o relatório anual apresentado pelo Conselho, que traz as prioridades para a cooperação dos países, como a facilitação do comércio e a agilização de vistos de negócios. Trata-se de um acervo importante de iniciativas que serão analisadas com toda a seriedade por nossos governos e que, eventualmente, contarão com o apoio do novo Banco de Desenvolvimento. Durante a cúpula, Dilma Rousseff destacou a parceria econômica estratégica dos BRICS lançada nesta quinta-feira. No documento, os membros demonstram a intenção de formar uma rede de universidades do grupo, de apoiar micro e pequenas empresas para que tenham acesso ao mercado global e prevém ampliar a cooperação em várias áreas. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Essas iniciativas coincidem com uma conjuntura econômica internacional que não tem apresentado significativas melhoras. Em seu discurso na plenária, a presidenta reafirmou o peso cultural, político e econômico dos países dos BRICS, agora ampliados com a criação do novo Banco de Desenvolvimento e com a implementação do arranjo contingente de reservas, um fundo ao qual os países podem recorrer em casos de dificuldades financeiras. O novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Sobre temas internacionais, os líderes condenaram na declaração de UFA o aumento da violência e do terrorismo na região onde atua o grupo Estado Islâmico e também demonstraram preocupação com a situação na Ucrânia, na Líbia e na Síria. Em coletiva à imprensa, Dilma Rousseff destacou também o acordo de cooperação firmado na área cultural. Os BRICS consideram isso muito importante e uma área específica houve o compromisso da gente aprofundar e fazer uma cooperação de forma mais intensa para desembocar na próxima reunião, que é a área do cinema. considerando que toda a indústria do entretenimento é uma indústria que agrega muito valor que tem valor econômico, social e cultural nós vamos convergir para uma cooperação forte na área do cinema. A agenda desta quinta-feira da presidenta também incluiu encontros bilaterais com o presidente de Belarus, país do leste europeu, Alexander Lukashenko com o presidente da China, Xi Jinping presidente da África do Sul, Jacob Zuma e com o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi Ainda durante a cúpula dos BRICS, foi assinado um acordo para a criação de um portal na internet permanente do grupo. Além de dados sobre os países membros, o site vai trazer informações como oportunidades de negócio e publicações científicas.